No total, são 18 telas que estão em pontos de grande circulação do hospital, como os corredores e na recepção. Cada um dos quadros possui uma temática diferente. Nesse, o artista pintou fragmentos de uma mulher, uma homenagem dele à própria esposa. Nessa outra tela, a mistura de cores chamou a atenção do pequeno Mário e também da irmã dele. Pelo fato de a gente estar em um ambiente hospitalar. A criatividade do artista voa longe. Tem quadro que faz uma brincadeira com as formas geométricas. Outros retratam muito bem a natureza. Tem também telas que são dedicadas a pessoas especiais, como por exemplo o pintor Van Gogh, mundialmente conhecido. Essa pessoa também está esquecendo um pouco das doenças, dos problemas e apreciando. A intenção é dar mais vida, mudar a concepção do ambiente hospitalar, que muitas vezes causa uma sensação de temor, principalmente em pacientes. Envolvendo não só as pessoas doentes, como também as pessoas que o acompanham, os nossos clientes internos. Numa segunda etapa, eles terão a oportunidade de confeccioná-las, através de uma oficina de arte que será oferecida. Quando o nosso paciente pinta uma tela dessa, ele se reporta a essa ressignificação de sua história de vida.